Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Paraense sofre com a alta carga tributária. Projetos sociais buscam desenvolver a sociedade em todas as suas áreas. Abertura da 21ª edição da Feira Panamazônica do Livro. O lançamento do cartaz oficial do Sírio de Nazaré 2017. E na entrevista de hoje vamos falar sobre os óleos utilizados para emagrecimento. Hoje é segunda-feira, 29 de maio, e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre impostos. Diante de tantos escândalos de corrupção e desvio de dinheiro público, saber o quanto o brasileiro paga de imposto é necessário para dar consciência do retorno dessa carga tributária em bens e serviços à população. O Brasil tem a maior carga tributária da América Latina, supera até a de países desenvolvidos como o Japão e os Estados Unidos, por exemplo. E nós temos o Brasil listado como o país que tem o índice de menor retorno dessa carga tributária para a nossa sociedade. A gente não vê esses recursos sendo empregados corretamente numa saúde efetiva, na educação, na segurança. E isso que nos entristece e faz com que a gente encampe campanhas para conscientizar a nossa sociedade da quantidade de tributos que nós pagamos, da alta carga tributária que nós sofremos e do baixo retorno que nós temos disso. Ao todo, são 93 tributos pagos em um país com uma carga tributária complexa e até se cogita a possibilidade de aumentar a quantidade de tributos. São 93 tributos em vigor, esse é o levantamento de 2016, do ano passado, e a gente não pensa em passar por aí. Infelizmente, o nosso Estado tentou, ano passado, recriar a CPMF, por exemplo, para tentar cobrir, fazer um ajuste fiscal com esse rombo que nós tivemos com a corrupção, etc. E a gente encampou uma campanha da UAB, da FIES, Federação das Indústrias, que dizia simplesmente que nós não vamos pagar o pato. Eu digo não à CPMF, porque se o recurso existe e é mal empregado, eu não tenho por que pagar o pato por isso. Eu já tenho uma tributação extremamente desorganizada. Segundo a Organização das Nações Unidas, estima-se que no Brasil sejam desviados por ano cerca de 200 bilhões de reais. Esse valor é três vezes maior que o orçamento da saúde e da educação e cinco vezes maior que o orçamento da segurança pública. A má versação desses tributos já é o início de uma corrupção, porque se aquele gestor não está preparadamente adequado para empregar aquele recurso, para saber onde vai empregar, ele vai estar desobedecendo a lei de responsabilidade fiscal, por exemplo, que prevê os nossos limites, onde o recurso deve ser empregado, até quando deve ser empregado, qual é o máximo que ele tem para pagar a folha, qual é o mínimo que ele tem para destinar para a escola, para posto de saúde. E o empreendedor, o ordenador de despesa, melhor dizendo, que não conhece a legislação, que não sabe desse emprego, acaba recaindo em crime de corrupção, acaba recaindo em infrações na nossa lei de responsabilidade fiscal. E isso faz com que o recurso, por mais que exista, seja mal empregado e a gente precise de mais e mais e mais para tapar esse buraco. Além da quantidade de impostos pagos e da má utilização desses recursos, nós brasileiros ainda pagamos os tributos invisíveis. A carga tributária invisível é quando a gente fala assim, poxa, eu sou cidadão de bem, eu pago meus impostos, etc e tal. Eu sempre digo para os meus alunos na faculdade que a gente não tem que dizer que a gente paga os impostos, nós pagamos os nossos tributos. Por quê? Nós não pagamos só imposto, pagamos taxas, pagamos contribuições e tudo isso está embutido no produto que nós compramos no supermercado, na encomenda que nós pedimos na internet. Então a gente não sabe, mas a gente está pagando muito mais do que a gente deveria por aquele produto, por conta do Estado já estar embutindo aquilo, o tributo invisível, dentro daquela carga que vai representar no preço final daquele produto. Uma embarcação ficou à deriva na Baía do Guajará por mais de 30 minutos na tarde deste domingo. A informação foi confirmada pela Capitania dos Portos. A lancha partiu do porto de Camará, no município de Salvaterra, na ilha do Marajó, com destino a Belém. E segundo relatos de alguns passageiros, o motor parou. A chuva e a maré agitada provocaram nervosismo nos passageiros. A Capitania dos Portos informou que foram feitos os procedimentos para garantir a segurança dos passageiros e que deu apoio à embarcação até o seu local de destino, no Terminal Hidroviário de Belém. E vamos falar de solidariedade. A quarta edição do projeto Tesoura Rosa, meu cabelo por um sorriso, que arrecada mechas de cabelos para a fabricação de perucas para crianças com câncer, acontecerá nesta quarta-feira, em Rio Branco, no Acre. Carolina Guimarães tem mais informações. O trabalho é realizado em parceria com o Salão de Beleza, que além do corte de cabelo, inclui também no pacote um serviço de hidratação para quem for doar as mechas. Os serviços são completamente gratuitos. O objetivo é melhorar o tratamento de crianças com câncer e as perucas ajudam a elevar a autoestima. As mechas serão enviadas para a ONG Cabelaço, no Rio Grande do Sul. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. O projeto Conhecer para Construir, idealizado por juízas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realiza um ciclo de palestras, de debates, a partir de hoje, na sede do Ministério Público de Ananindeua. O objetivo do projeto é proporcionar conhecimentos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente nas escolas públicas da região metropolitana de Belém. A iniciativa pretende alcançar a comunidade estudantil e suas famílias. O projeto vai instituir o ECA como conteúdo programático regular, com 15 minutos diários de debates por turma. Professores de Artes e de Educação Física também se envolverão no projeto com aulas de música, teatro e esportes. E agora vamos falar de saúde. Na entrevista de hoje, a nutricionista Tayana Buquerque conversa com Larissa Cristina sobre os óleos utilizados em dietas para redução de peso. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Também é importante a gente destacar como as pessoas podem comer os óleos, se podem comer livremente, todas as gorduras presentes aí, porque muito se fala a respeito de gordura e as pessoas têm muitas dúvidas. Por isso, esse é o tema da nossa entrevista de hoje. A nutricionista Tayana Buquerque está conosco aqui no Nazaré Notícias todas as segundas-feiras. Tayana, como é que a gente pode entender comer óleos, gorduras, deve ter uma contraindicação ou, na verdade, elas também têm benefícios para o nosso organismo? Esse é um assunto bem interessante, muito polêmico, porque as pessoas, de uma forma geral, elas têm medo de consumir gordura. Elas acham que todo e qualquer tipo de gordura vai fazer mal, vai engordar, que vai aumentar colesterol e, na prática, não é bem assim. Se a gente for ver, vamos ver a questão emagrecimento. Gordura engorda? Não necessariamente. Se a gordura é benéfica, se é uma gordura poliinsaturada, monoinsaturada, pelo contrário, ela é anti-inflamatória, ela até auxilia o seu corpo no emagrecimento. O que, na verdade, vira gordura no nosso corpo não é a gordura, é o carboidrato, é o excesso de carboidrato. Então, a gente precisa consumir os carboidratos na maneira adequada, consumir a quantidade de gordura poliinsaturada, monoinsaturada, na quantidade ideal, para que você tenha os benefícios anti-inflamatórios. Que gorduras seriam essas? A gordura do azeite de oliva, a gordura do abacate, a gordura da castanha do Pará. Então, são gorduras boas que fazem bem a saúde. Ao invés de elas engordarem, elas ajudam no emagrecimento e elas ainda previnem doenças cardiovasculares. A gente tem também diferenças. Tem as gorduras vegetais, como você mencionou, e tem também a gordura animal, não é isso? Isso. A gordura animal, tanto a gordura animal quanto a gordura vegetal, elas não vão te levar, vamos dizer assim, a um ganho de peso excessivo. Claro que se a gente ingerir em excesso, isso também não vai trazer os benefícios que a gente quer. Existem alguns óleos que eles são mais ricos em gorduras saturadas e a própria gordura animal, a gordura da carne, por exemplo, ela tem muita gordura insaturada. Então, voltando à questão do emagrecimento, não vai engordar, mas também ela não é anti-inflamatória. Já é uma gordura mais inflamatória. Então, as gorduras saturadas, nós precisamos ter um limite de ingestão. Não é que não pode ser ingerida, mas que precisa ter um limite, porque na prática clínica, as pessoas que consomem muita gordura saturada, elas acabam aumentando quando a gente solicita os exames de sangue, colesterol, triglicerídeo, essas coisas. Aí, que gorduras seriam essas que você poderia se preocupar? A gordura do óleo de coco seria uma, né? O óleo de coco seria um tipo de alimento que tem gordura saturada e que, em excesso, ele não vai trazer vantagens. Eu digo isso porque é muito comum a gente ir em lojas de produtos naturais e os vendedores oferecerem para a gente o óleo de coco, assim como se pudesse utilizar em tudo, em grande quantidade. e existe muita cautela na hora de se utilizar. Tanto o óleo de coco como os outros óleos que são vendidos nessas casas de produtos naturais, né? Então, por exemplo, é comum a gente receber no consultório pessoas que utilizam o óleo de coco em todas as receitas, em todos os sucos e depois acabam tendo alterações de colesterol. E a gente tem já que diminuir, tem que retirar. Então, na prática clínica, se você quer algum benefício desses óleos para a sua saúde, você tem que consumir em pequena quantidade. E para que que serviria, então, esse óleo de coco? O óleo de coco, ele pode ser utilizado uma colherzinha de café, de chá, acrescentado numa vitamina ou acrescentado numa fruta para aumentar a absorção das vitaminas lipossolúveis, que são vitaminas que só são absorvidas quando há presença de gordura, né? No caso, a presença desse óleo. Seria vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K. Mas a gente utiliza com muita sabedoria, não é em tudo, não é em todas as receitas. Se você quer o óleo como benefício de saúde, de fato, né? Vamos utilizar o azeite de oliva, mas o azeite de oliva não ele frito, ele cru na salada. Ele tem um benefício muito importante como protetor cardiovascular, né? Agora, se você não quer realmente, tem pessoas, não sei se você já percebeu, comem muita gordura da carne e depois ou elas têm reações gastrointestinais ou elas percebem que as acnes aumentam, inflamam, né? Por quê? Porque é uma gordura mais saturada. Então, essas gorduras, eventualmente, você vai no churrasco e come um pouquinho daquela gordura, não vai te fazer mal. Agora, todos os dias, né? Excesso de gordura saturada, excesso de óleo de coco e excesso de todos os óleos, de uma maneira geral, isso não é benéfico. Aí, algumas pessoas também podem perguntar em relação, Ah, mas os óleos têm ômega 3, mas eles também têm ômega 6, têm ômega 9, que precisam ser consumidos em equilíbrio. O que não pode acontecer é um aumento excessivo, um consumo excessivo dos ômegas 6 e 9 e detrimento do ômega 3. E se for para consumir ômega 3 que seja proveniente, a melhor fonte são as fontes animais, como os peixes. No dia a dia, para o preparo dos meus alimentos, a melhor indicação é que eu faço o equilíbrio entre essa gordura vegetal, essa gordura que vem dos óleos também, a gordura animal. Todos podem estar presentes? Sim. Então, não tem necessidade de você fazer aquela carne seca, sem gordura nenhuma. Porque a gordura é extremamente benéfica para te dar saciedade, para dar paladar para o alimento. Não é para retirar, só para consumir coisa grelhada, não é isso. Mas que você realmente tenha um equilíbrio. Porque tem gente que fala assim, ah, eu quero fazer uma dieta baixa em carboidrato, né, que é a dieta low carb e vou aumentar de gorduras. Aí ela só come bacon, ela só come queijo amarelo, ela só come ovo, então ela só come as gorduras que são um pouco mais saturadas e em excesso. Então isso tudo leva a um desequilíbrio. Então gordura saturada faz mal? Não. Mas o excesso dela não vai ser interessante para o seu corpo. A gordura poliinsaturada faz bem? Faz, mas o excesso dela também não vai ser interessante para o seu corpo. Então a melhor opção é sempre o equilíbrio. Nada muito exagerado e também nada de retirar totalmente da alimentação. E assim também fica sempre a recomendação de ter o acompanhamento de um profissional da área que vai poder indicar de que maneira melhor adequar essas comidas dentro do nosso dia a dia, né? Isso, porque na internet a gente encontra muita informação e são várias correntes. E hoje é uma coisa muito confusa mesmo, até para nós profissionais da saúde. O que acontece é que a gente tem uma linha de pesquisa que apoia o óleo de coco, que apoia a banha animal para fazer fritura, para utilizar, que não vai engordar. E tem uma outra linha que diz que não, ainda mais tradicional, que fala que não pode ser consumido dessa maneira. Então, enquanto isso ainda não for bem estabelecido e definido pelas nossas autoridades, pelos nossos órgãos, nosso conselho de nutrição, a gente ainda orienta o paciente ao que é o mais tradicional, né? Então, gordura saturada com moderação, gordura poliinsaturada e monossaturada para fazer prevenção dessas doenças cardiovasculares, porém tem limite. Tem limite e esse limite é calculado dentro do consultório, quando a gente faz a anamnese do paciente, a gente faz o recordatório. O nosso programa já disse, você está consumindo quantos por cento de gordura você está consumindo e quanto daquilo é gordura saturada, é poliinsaturada, é monoinsaturada. E dentro disso a gente consegue fazer os ajustes para manter a saúde e os exames bioquímicos sempre em dia. Com certeza. Mais uma vez, obrigada pelos esclarecimentos. Eu aproveito para lembrar para vocês que a nutricionista Tayana Buquerque está conosco aqui no Nazaré Notícias todas as segundas-feiras. Se você ficou com alguma dúvida ou quiser sugerir algum tema para a nossa entrevista, envie para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Tayana. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta terça-feira em alguns municípios da Amazônia. Para o município de Cametá, nordeste paraense, a previsão é que a terça-feira seja de sol, com tempo firme ao longo de todo o dia. A temperatura mínima deve chegar aos 26 graus e a máxima aos 33. Em Tefé, no estado do Amazonas, o tempo deve ficar encoberto, mas sem possibilidades de chuva. As temperaturas podem variar entre 25 e 31 graus. Já para Rio Branco, capital do Acre, a previsão é de tempo fechado, com pancadas de chuva durante o dia. A temperatura mínima prevista é de 23 graus e a máxima de 32. E agora o assunto é meio ambiente. Em todo o mundo, estudantes universitários participam de projetos sociais que buscam desenvolver a sociedade em todas as suas áreas. Aqui em Belém, o time Enactus, o FPA, é exemplo disso. Conheça a importância do trabalho voluntário dos estudantes para o empreendedorismo de catadores de materiais recicláveis. A Enactus é uma instituição sem fins lucrativos presente em 36 países. Aqui no Brasil, são cerca de 15 estados que contam com a atuação de mais de 2 mil estudantes. O objetivo é desenvolver projetos de empreendedorismo social. A Enactus é uma organização presente em mais de 36 países. Ela trabalha com empreendedorismo social. Então, são alunos que participam ativamente de projetos sociais que envolvem empreendedorismo. Então, a Enactus vem justamente para buscar melhorar e empoderar comunidades que se encontrem em vulnerabilidade. Atualmente, o time Enactus da UFPA trabalha com três projetos simultâneos. O Costurae, que busca trabalhar com mulheres em situação de vulnerabilidade social. O Fieiro, que busca a revitalização do mercado de sombrais junto com a comunidade. E este, o Cíclica, que trabalha com catadores de materiais recicláveis. O Cíclica, a gente trabalha com duas associações de catadores de materiais recicláveis aqui no Centro de Triagem de Materiais Recicláveis do Canal São Joaquim, a Aral e a CSSB. E a gente trabalha empoderando esses catadores econômico e socialmente. Então, a gente tem diversas frentes de trabalho. A gente trabalha buscando melhorar a gestão deles como associação, para que eles se comportem mais como uma empresa que eles realmente são. A gente trabalha promovendo esse tipo de ação de saúde, para eles terem acesso ao conhecimento, à informação de certos cuidados que, às vezes, eles não têm. De eles terem a consciência de cuidar de si próprios, porque é muito importante, de vital importância. O projeto conta com diversos parceiros. O espaço é cedido pela Secretaria Municipal de Saneamento. Então, essa parceria já existe há mais de um ano. E a Enactus pode contar com a Secretaria de Saneamento, com a Prefeitura, que abre as portas para essas atividades. Eles entram em contato conosco. Nós colocamos dentro da nossa programação, para não atrapalhar as atividades que eles têm. A atividade deles é, geralmente, de segunda a sábado. E a gente abre as sessões para essas atividades com a Enactus, com o projeto Cíclica, que faz essas atividades com eles, muito bem equipados. O maior parceiro do projeto Cíclica é a Associação Internacional de Estudantes de Medicina, a IFMSA, que tem como lema, estudantes de medicina que fazem a diferença. A IFMSA Brasil, ela é uma associação internacional, que está presente em vários países do mundo, e ela representa os estudantes de medicina, no sentido de promover o exercício de uma medicina cada vez mais humanizada. No Brasil, a gente tem a IFMSA Brasil, que é a filial, e existem vários comitês locais, como o comitê local UFPA, UEPA, CESUPA, para estudantes de medicina. E qual que é o nosso lema? É justamente estudantes de medicina que fazem a diferença, que promovem o exercício de uma medicina cada vez mais humanizada, que a gente tenha cada vez o maior contato com o paciente, a maior empatia, e realmente consiga trabalhar dessa melhor forma possível, e ter médicos profissionais muito mais capacitados, muito mais humanizados, no futuro. Os serviços de saúde são essenciais para esses trabalhadores. Soraya reconhece a necessidade diante da realidade vivida aqui. Porque, no meu caso, a gente fica o dia todinho aqui, a gente só tem tempo mesmo, os fins de semana, sábado e domingo, e os dias que tem para a gente fazer, isso é dia de semana, como a gente vai para o SUS, né? Não tem como. Eu já tentei, mas não tem como. É importante mesmo que tenha isso aqui. Com certeza, com certeza. Porque, no caso, já é no fim de semana, quando a gente tem tempo, né? Com certeza. Para a dona Maria do Socorro, o serviço é recebido com grande carinho. Ela trabalhava no antigo Lixão do Aurá. Hoje, os riscos diminuíram, mas cuidar da saúde é essencial. E todos podem contribuir também, fazendo a coleta seletiva em casa. A gente conta com a colaboração das pessoas, porque nós reside aqui, nós somos duas associações, a Aral e a CCSB. E nós contamos com a colaboração das pessoas que venham contribuir com nós. Que aqueles que não têm condição de trazer a doação até aqui para nós, liguem, entrem em contato com a gente, que a gente vai buscar. E quem quiser doar seu material reciclado, mas não sabe como fazer, pode entrar em contato com os catadores nos telefones 989182189 ou 980974923. E vamos falar agora sobre transporte. Os estudantes da graduação e pós-graduação da Universidade Federal do Pará podem realizar o cadastramento à primeira via das carteiras de meia passagem urbana. As informações com Caroline Guimarães. Para ter direito a carteira, o estudante deve apresentar comprovantes de residência, uma foto 3x4 sem carimbos ou manchos, documentos de identidade e algum documento que comprove o vínculo com a Universidade. Todos devem ser apresentados na versão original e também cópia. A primeira e a segunda via são gratuitas. A terceira via deve ser paga no valor de R$ 31,00, ou seja, 10 passagens inteiras de ônibus. O serviço todo acontece no mercado de São Braz. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias enviando sugestões de reportagens ou entrevistas para o nosso WhatsApp número 988023444 e aí você informa o seu nome e a sua cidade. E você acompanha ainda nesta edição, abertura da 21ª edição da Feira Panamazônica do Livro, o lançamento do cartaz oficial do Círio de Nazaré 2017. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre a 21ª edição da Feira Panamazônica do Livro que acontece no Hangar, Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, aqui em Belém. Livros para todos os interesses estão expostos. Diversidade presente em um só lugar, em um evento que já é tradição, a Feira do Livro, que este ano traz como país homenageado a poesia. Então, poesia é o nosso país homenageado. Ano passado nós homenageamos a Terra como o país de todos. E depois deste olhar para este país único, para este lugar único que é o planeta Terra, o próximo passo é ir para o universo insondável da poesia, também como um lugar de todos, um país sem fronteiras. E a poesia, ao ser trazida como país homenageado, trouxe junto Mário Faustino, que é um poeta piauiense, mas que aqui, no Pará, se descobriu poeta, fez uma única e densa obra chamada O Homem e Sua Hora, Morreu Jovem. A feira, então, agora está fazendo uma justa homenagem a Mário Faustino, trazendo a sua literatura ao conhecimento de todos. A Seculto estará editando um livro de cartas que ele escreveu a Benedito Nunes. Ao todo, são 130 estandes e cerca de 150 toneladas de livros em 45 mil títulos diferentes. A novidade, neste ano, é que, por conta da crise financeira, muitos desses títulos estão sendo comercializados no valor médio de R$ 10,00. A feira tem essa característica, a feira sempre tem oportunidades, ofertas. Então, nós vamos, circulando pela feira, podemos enxergar em vários estandes, as plaquinhas de R$ 10,00, tem um deles, inclusive, que é tudo a R$ 10,00, e ali vale uma garimpagem, porque tem muita coisa boa. Outra novidade fica por conta das editoras universitárias que comercializam títulos com até 50% de desconto. A gente vem com 50% para todo o público, e principalmente os professores que podem ter um cadastro para ter esse 50% permanente. São livros didáticos, áreas de humanas, exatas, são bem conhecidos nossos livros e o público gosta muito. A Feira do Livro é um dos eventos mais aguardados aqui no estado do Pará todos os anos. Só para se ter uma ideia, agora em 2017, são esperados cerca de 400 mil visitantes que, durante os 10 dias de evento, devem movimentar uma economia no entorno de R$ 14,00 milhões. R$ 14,00 milhões transformado em livro, quando a gente pensa no valor médio de R$ 20,00 um livro, é muita coisa, é muita literatura na mão da nossa população. Então, dinamiza. Primeiro, responde à expectativa da leitura e depois, dinamiza toda uma cadeia produtiva do livro, desde o autor, das editoras, dos distribuidores, das livrarias, e isso é muito bom para todos. Na Feira do Livro também é possível encontrar aquelas edições antigas, muitas vezes esgotadas. Sabe como? Nos Cebos. Não só em termos de livros, mas como CDs, DVDs, HQs. Então, a gente tem um mix bem variado de raridades, coisas mais comuns, livros mais baratos, por exemplo, um Cebo. Então, tem todo esse atrativo o Relicário, ou a Feira do Modo Geral, né? Tem público para tudo que é tipo. A diversidade está presente também na religiosidade. A editora Paulinas participa há 21 anos da feira, desde a primeira edição. E, além das obras religiosas, traz livros de formação profissional. A caminhada da feira é muito interessante, porque o início foi muito difícil. O povo ainda não tinha muito costume de leitura, então era muito mais difícil. Também a leitura paradidática ainda não era muito conhecida, tinha pouco material de pedagogia. Então, hoje nós já temos muitos livros de pedagogia, literatura infantil. Nós temos várias novidades, mas eu gostaria de destacar o livro do Dom Zico, que está muito bonito, Sabedoria e Bondade. A introdução é feita por Dom Carlos Verzeletti, e ele faz uma introdução que eu me encantei ao ler, e me fez fazer memória da presença do Dom Zico. Dá uma saudade danada. E depois nós temos também esse livro aqui, Rainha do Céu. É um livro que nós, no mês de maio, estamos trabalhando para tornar conhecido a salve rainha. Tanta diversidade deixa em dúvida quem veio comprar. São muitas as opções. O Gledson e o Gabriel que o digam. A gente está procurando um livro aqui, e aí a gente está querendo comprar a diária de um banana também. Sim, ele está procurando muitos livros, só que aí, dessa procura, a gente encontra muitos livros legais, e aí está pensando se desistir ou não. Aí fica difícil, né? Olá, eu sou o escritor Alfredo Garcia, e a minha dica de leitura de hoje é um livro lançamento na 21ª Feira Pan-Amazônica do livro do escritor Daniel Rocha Leite. O Daniel Leite é um escritor muito conhecido na literatura regional pelo seu trabalho na ficção, ficção para jovens, ficção para adultos. Ele retorna agora, em 2017, à poesia, com um livro chamado Água Rás. É interessante saber dessa luta dele com a palavra, aquela luta que o Drummond falava, ser a luta mais vã. Então é um livro de poesia em que os silêncios se intercalam com as vozes do poema para gerar a beleza esteticamente falando. Inicia hoje as inscrições para a segunda fase do SISU. Alunos que prestaram o Enem no ano passado devem se inscrever até o dia 1º de junho. As vagas oferecidas pelo Ministério da Educação são para o ingresso de alunos para o segundo semestre deste ano. Nesta edição, o sistema de seleção unificada reúne mais de 50 mil vagas de graduação, em 1.462 cursos de 63 instituições públicas de ensino superior, de todo o Brasil. Podem participar estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio no ano passado e não zeraram a redação. Cada candidato pode escolher até duas opções de cursos. Para se inscrever, o aluno deve entrar no site do SISU através do número de inscrição e da senha usados no Enem de 2016. Clicar no botão Pesquisar Vagas. As matrículas dos aprovados nesta fase devem ocorrer de 9 a 13 de junho. E a convocação da lista de espera a partir do dia 26 de junho. Mais informações e inscrições pelo site do SISU. Cerca de 90 famílias terão a regularização fundiária em uma área da União de 5 mil hectares no sul do Amapá. O processo será feito pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e prevê a garantia de moradia e desenvolvimento de atividades extrativistas. A área destinada ao assentamento fica localizada na comunidade de Ilha dos Aruans, em Vitória do Jari, a 213 quilômetros de Macapá. O local é cercado pelo rio Amazonas. A região, após regularizada para o Estado, vai ser distribuída a moradores da área que vão poder manter o potencial extrativista, além do apoio à agricultura e desenvolvimento sustentável da comunidade. O processo de regularização deve ser concluído em até dois anos. E agora vamos falar de energia elétrica. No próximo mês de junho, a bandeira tarifária será verde e as contas de energia ficarão mais baratas. A previsão da ANEEL era que a bandeira tarifária vermelha, patamar 1, continuasse em vigor até o final de novembro. Desde o mês de abril, a bandeira estava vermelha, apresentando um acréscimo de R$ 3,00 para cada 100 kWh, consumidos pelos brasileiros. A bandeira tarifária, que será aplicada nas contas de luz deste mês de junho, será verde, não havendo custo extra para o consumidor. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, o retorno da bandeira verde foi possível pelo aumento das chuvas nos reservatórios das hidrelétricas neste mês de maio e pela perspectiva de redução do consumo de energia elétrica no país. Quando chove menos, por exemplo, os reservatórios das hidrelétricas ficam vazios. Aí é preciso acionar mais termoelétricas para garantir o suprimento de energia no país. Nesse caso, a bandeira fica amarela ou vermelha. A última sexta-feira foi de homenagens ao arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Correia, que completou 67 anos de vida. A data foi celebrada também com um jantar festivo promovido pela diretoria do Cílio de Nazaré. Durante todo o dia, muitas homenagens e manifestações de gratidão ao arcebispo metropolitano de Belém. Dom Alberto Taveira teve a alegria de celebrar mais um ano de vida em Belém, cidade que o acolheu há mais de sete anos. Dos 67 anos de vida, quase 44 dedicados à igreja. Uma trajetória de serviço e pastoreio. O pastor deve ser alguém que se dedica realmente ao povo de Deus, com zelo, com cuidado e sempre presente na vida do povo. E Dom Alberto é tudo isso para a nossa igreja de Belém. Uma noite portuguesa. Foi assim a noite de comemoração da vida de Dom Alberto Taveira. O jantar foi organizado pela diretoria do Cílio de Nazaré. Nesses últimos anos, a diretoria tem organizado um jantar para comemorar o aniversário de Dom Alberto. E esse ano a gente resolveu fazer uma noite portuguesa para ele. Aí chamamos a Marcia Liberte para fazer um show de música portuguesa e mobilizamos alguns casais da diretoria que trabalham na diretoria de eventos, decoração, para poder organizar o jantar. Dom Alberto é uma figura serena que aglutina todos os anseios que a arquidiocese tem, que o povo tem, em especial compreende perfeitamente as nuances das necessidades do Cílio. Que Jesus abençoe Esse nosso irmão E Maria Alvante Dentro do coração Na última sexta-feira, os devotos de Nossa Senhora de Nazaré puderam conhecer o cartaz oficial do Cílio de Nazaré 2017. O ícone deste ano foi apresentado em cerimônia na Praça Santuário. Desde cedo, os devotos se aglomeravam na Praça Santuário. A expectativa era dupla. A de descobrir como seria o cartaz do Cílio 2017 e a de conseguir pegar um para levar para casa. Seria assim mais colorido, né? Aqueles barquinhos, como era antigamente, as pessoas romeiras, né? Eu acho que a gente pensa na questão amazônica, né? Numa coisa assim muito verde, muito florido, uma coisa assim que expressa bastante um sentimento de amor, de devoção, de carinho, de coração, pensando no outro. Acho que é assim mais ou menos. O lançamento do cartaz oficial do Cílio ocorreu em uma noite de celebrações especiais. O mês de maio, o mês de Maria, é também o período em que se celebra os 11 anos de elevação da Basílica de Nazaré a Santuário Mariano. Comemoração marcada por um momento que só ocorre duas vezes em todo o ano, a descida do Glória. Cerimônia em que a imagem original de Nossa Senhora de Nazaré é colocada ali no presbitério, pertinho dos devotos. Suas olhos um pranto é como a luta de ovalho que dá beleza e canto a flor pendente do galho. Após a Missa Solém, é dado início à cerimônia de apresentação do cartaz. Chegamos então ao grande momento desta noite. Vamos precisar apagar as luzes da Praça Santuário para finalmente apresentar o cartaz do Cílio 2017. Todos com os olhos voltados para a cortina, que vai caindo e revelando aos poucos um dos principais ícones do Cílio. Aplausos O cartaz traz pela primeira vez uma homenagem ao Estado mais devoto de Nossa Senhora de Nazaré. A foto é do fotógrafo e diretor do Cílio, Roberto Porpino. A escolha pela bandeira do Pará vai além do fato de Maria ser a padroeira dos paraenses. Está relacionada também ao tema do Cílio 2017, Maria, estrela da evangelização. É forte a correlação entre a estrela solitária da bandeira paraense com a estrela de Belém, a virgem de Nazaré, a padroeira dos paraenses. E com o próprio tema do Cílio deste ano, Maria, estrela da evangelização. Afinal, vale lembrar que o Cílio nasceu e cresceu no Pará. Pará e Cílio são dois poderosos símbolos que se entrelaçam. Então nós queremos tomar posse, com alegria, da nossa vocação. Se temos muitos problemas e graves, nós temos um tesouro que ninguém pode tirarmos, a vida cristã, a devoção mariana. Todas as vezes que olharmos para este cartaz, eu quero convidar aqui o Pará e a nossa arquidiocese de Belém descubra sua vocação, ser o sinal que aponta para Jesus. Da mesma maneira como Nossa Senhora, estrela da evangelização, sempre conduz ao Seu Filho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Senhor nosso Deus, nós os pedimos que abençoeis estes objetos de piedade, sinais do amor do vosso povo e da devoção à Virgem Santíssima. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Neste ano, foram produzidos 800 mil cartazes, 6 mil distribuídos após a cerimônia. O ícone de que o Sírio está chegando é mais do que uma peça de divulgação da festividade. É também um símbolo de proteção e bênção nas portas dos lares que recebem e acolhem Nossa Senhora de Nazaré. Porque eu tenho esperança e muita fé Porque eu quero ter amor bem mais ainda Porque eu te amo, Senhora de Nazaré Quero puxar a corda da tua abelida E essas foram as notícias de hoje Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens Você pode enviar para o nosso WhatsApp Número 988023444 Mas se você quiser rever nossas reportagens Você acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br Ou acesse a nossa página no Facebook Nazaré Notícias fica por aqui Nos encontraremos amanhã na próxima edição Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho